Será que vale a pena começar a trabalhar com celular ainda esse ano? A resposta é simples e objetiva. Sim, se você está cansado de trabalhar para os outros, ou se você trabalha para você mesmo, porém em outra profissão, e não está lucrando no mínimo 100 reais por dia, vale a pena você pensar sobre isso. Vale a pena você começar a trabalhar com a manutenção de celular. E preste bem atenção, que eu vou te falar que nesse vídeo, são desculpas que você muitas das vezes utiliza para poder não iniciar na manutenção. É, o mês que vem eu começo, o ano que vem eu começo, quando eu tiver todas as ferramentas eu começo, quando eu fazer tal curso eu vou começar, quando eu aprender a recuperar a placa eu vou começar. Isso são desculpas que você dá para você mesmo, e através dessas desculpas o tempo vai passando e você nunca começa. Todo mundo quer começar com uma loja, todo mundo quer ter várias ferramentas, mas no início não é fácil. Eu digo isso porque quando eu comecei eu tive dificuldades, nem dinheiro para comprar uma estação de retrabalho eu tinha, mas nem por isso eu esperei eu comprar estação para poder começar. Comecei com um secador de cabelo mesmo, e o tempo foi passando, à medida que o tempo foi passando, fui adquirindo dinheiro e fui investindo em ferramentas. Então por isso que eu digo, se você tem um secador de cabelo, se você tem um celular em sua mão, você está assistindo esse vídeo, você pode começar ainda hoje. Porque para os primeiros serviços você precisa de um kit de chaves para poder fazer a desmontagem dos aparelhos e um secador de cabelo. Depois que você fizer uns dois ou três serviços, você já vai ter dinheiro suficiente para poder comprar ou uma estação de retrabalho ou uma separadora de LCD. E à medida que o tempo vai passando, você vai poder comprar outras ferramentas. Porque enquanto você esperar você adquirir dinheiro para comprar essas ferramentas, você nunca vai conseguir. Por quê? Porque aquele ditado que o pessoal diz, dinheiro não dá em árvore. Então você tem que correr atrás dos seus sonhos, você tem que correr atrás dos seus objetivos. Tem uma desculpa que o pessoal diz muito, ah, eu não tenho dinheiro. E essa é uma desculpa universal. Por quê? Porque todo mundo que você for perguntar, que vai iniciar em qualquer área, pode usar isso como desculpa. Eu não tenho dinheiro. Então, muita gente usa essa desculpa e muitas pessoas, ao invés de dizer que não tem dinheiro, vai fazer outra coisa, vai trabalhar em qualquer outra coisa para poder adquirir dinheiro e assim começar a trabalhar no que realmente quer. Porque enquanto falar, eu não tenho dinheiro, nunca vai começar. Vou dar um exemplo. Esses dias, aqui na loja, apareceu um rapaz vendendo uns amendoins por R$2. Provavelmente ele comprou ali, ele pagou R$1 ou R$50 em cada pacotinho daquele. E observe que ele podia usar isso como desculpa. Não tenho emprego, não tenho dinheiro. Mas o que foi que ele fez? Ele saiu de comércio em comércio vendendo aqueles amendoins. Eu não quis perguntar e não sei como foi que ele começou. Mas provavelmente com bem pouco. Vamos imaginar que ele conseguiu R$40 ou R$50 com alguém e comprou ali alguns pacotes. Saiu vendendo. À medida que ele foi vendendo, foi investindo mais. Ou seja, se ele vendeu todos que ele comprou, ele pegou e comprou mais. E ele vai juntando dinheiro, vai juntando dinheiro. O que acontece? Então ele já não usa mais essa desculpa. Eu não tenho dinheiro. Independente do sonho dele, independente da área que ele vai entrar, ele já deu o primeiro passo, que foi fazer algo para adquirir dinheiro. Então provavelmente esse rapaz, futuramente, vai ser um rapaz de sucesso. Independente da área que ele for. Porque é um rapaz que tem e que teve coragem de levantar e correr atrás dos sonhos deles. Então logo, essa desculpa de que não tem dinheiro para comprar ferramentas, não tem dinheiro para investir em curso, é uma desculpa que todos nós podemos utilizar quando a gente, na verdade, quer dizer isso. Isso não é interessante para mim. Vamos dar um exemplo. Se eu chego agora com um celular para te vender, você pode dizer, eu não tenho dinheiro para dar R$ 2.000,00 nesse celular. Mas se eu digo, olha, esse celular aqui é R$ 2.000,00, eu estou vendendo por R$ 400,00. Logo, você vê uma oportunidade na sua frente. Você vai pensar no lucro e você vai dar os seus pulos, você vai conseguir dinheiro com alguém para poder comprar esse celular, que custava R$ 2.000,00, por apenas R$ 400,00. Porque você enxergou aí uma oportunidade. Então, muitas das vezes, a oportunidade está na nossa frente disfarçada de problema. Só que, ao invés de a gente enxergar a oportunidade, a gente coloca dificuldade, dizendo que não tenho dinheiro, não tenho como começar, ninguém me apoia. Então, como eu falei no início, sim, vale a pena você começar hoje mesmo, independente da sua situação. O sucesso vai vir lá na frente. E, talvez, daqui a um ano, daqui a dois anos, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Todas as pessoas que hoje têm uma boa loja, que é bem recomendada na cidade, onde trabalha, se você parar para conversar, vai ver que, no início, enfrentou dificuldades que, talvez, você está enfrentando hoje. Então, se você ainda não começou, você pode começar. E, se você já começou, está enfrentando dificuldade, calma, pois todos nós enfrentamos essas dificuldades. E, pode ter certeza que tudo vai passar. Então, sucesso para você que quer começar, sucesso para você que já começou. O detalhe é que, se você começar ainda esse ano, você vai ter a possibilidade, e dar certo, de você começar a lucrar R$100, no mínimo, por dia. E, à medida que o tempo vai passando, de repente, você tem um faturamento de R$5.000,00 por mês, trabalhando para você mesmo. Agora, se você não iniciar na manutenção, se você cruzar os braços, não é possibilidade. É uma certeza que, daqui a um ano, dois anos, três, quatro, você vai estar no mesmo lugar, e arrependido de não ter começado. Então, pense bem, comece agora mesmo. Porque pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Então, deixe a desculpa de lado, né? E pense no seu futuro, né? Pense que você é capaz. Outro detalhe é, não precisa ter o melhor curso para iniciar. Você pode ganhar dinheiro com serviços básicos. Troca de tela, troca de conector, né? Por quê? Porque se você esperar você ter o melhor curso, é como eu falei, e você não vai começar. Porque daqui que você vai fazer esse melhor curso, você está deixando a oportunidade passar. Se você perguntar, nas assistências técnicas, quais os serviços que mais aparecem, você vai ver que, em primeiro lugar, está a troca de tela, né? Porque é um serviço simples e fácil, que é feito no mesmo dia, que você pode lucrar no mínimo R$80,00 ali para fazer a substituição de uma tela, né? Depois vem remoção de conta Google, troca de conector, troca de bateria. Então, com esses serviços básicos, você já vai começar a ganhar dinheiro. E à medida que o tempo vai passando, você vai ter dinheiro para poder investir em ferramentas, e poder investir em treinamentos para você mesmo. Então, muito obrigado. Deixe um comentário, o que você achou desse vídeo, né? Para que eu possa fazer mais vídeos igual a esse. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.